Inclusive, você viu que tinha uma quadrilha, eram vários homens que se articularam, muito provavelmente, Renato, eles fizeram uma pesquisa. O crime também tem o trabalho de inteligência deles. Sim, a logística, ver quando o dono da casa chega, que horas ele sai, qual o horário que tem menos segurança no condomínio. Eu acho que tudo isso é feito, eles já devem ter passado nas proximidades do condomínio outras vezes, então a segurança também tem que observar isso. Aquele carro, aquela pessoa passando várias vezes na frente do condomínio, está querendo o quê? Tem alguma coisa estranha, então tem que observar isso. E um deles, parece que falta localizar um, Renato, da quadrilha, e um deles teria passado mal na hora da prisão. Pois é. Pediu até o SAMU. É, rapaz. Acho que ele não imaginava que podia ser pego, né? É, na hora de fazer o assalto ele estava bonzinho, né? Estava bonzinho. Xingando todo mundo. Vamos ver? Vamos ver, vamos acompanhar. A nossa equipe acaba de chegar na central de flagrantes, onde profissionais do serviço de atendimento móvel SAMU foram acionados pelo delegado Daniel para fazer aqui o atendimento em um dos presos. Trata-se de um dos suspeitos de ter cometido o crime na casa do empresário, no condomínio de luxo daqui de Teresina. O que ele está sentindo para que o senhor pudesse chamar o SAMU? Segundo ele, ele está urinando sangue, né? E ele já possui cálculo renal. Ah, ele já tem um problema de saúde. É, exatamente. E por conta do estresse e toda a situação que ele passou. Isso. E aí ele está sentindo fortes dores e a gente, ou a recomendação é que chamem o SAMU nesses casos. Então, foi constatado que essas dores que ele vem sentindo, que está sentindo... É de cálculo renal. É de cálculo renal, por conta de um problema que ele já tem. É um problema que ele já possuiu anteriormente. Inclusive, ele narra que foi preso num posto de saúde. Ele estava buscando, no momento que estava buscando atendimento médico. Exatamente. Agora, qual o procedimento a partir de agora? O procedimento, ele está preso, né? Vai estar dispostando da justiça. E se o caso dele não for tão sério, ele vai ficar aqui esperando a decisão da justiça. Se o caso dele for sério, ele vai ser encaminhado para o hospital de regiões de Teresina. Mas lá também ele vai ficar sob escolta policial. Bom. Já que ele está preso. Doutora, a informação de que esse preso estava se queixando de muitas dores. Nesse atendimento, o que foi constatado? Constatado que ele está estável. Ele não estava se torcendo de dor. Ele falou que tinha uma dor abdominal. Sinal de tais todos estáveis. E foi o sinal da ficha. E foi o que deu para verificar que ele está bem. Ele está bem no momento. Ele está bem. A senhora pode até ir mais além no sentido de dizer que ele está fingindo. Eu não posso falar sobre se ele está fingindo ou não, né? É esse caso aí. Mas eu pude relatar que os sinais estão estáveis, certo? Estáveis, todos bons. E foi assinada a ficha. Foi assinada a ficha inclusive por ele, né? Pelo delegado ainda. Pelo delegado. O atendimento foi feito. Sim, sim. Como manda o protocolo. Ou seja, ele não está sentindo nada. Ele pode estar sentindo, né? Mas pelo que a gente viu, está tudo normal. Isso é o que ele passou. A senhora examinou as partes onde ele disse que estava doendo. Isso. E foi verificado e... Ele só falou que estava com dor abdominal e foi só isso. Mas não é o suficiente para levar ele para o HUT em uma UBS. No momento não há necessidade. Não há necessidade. Então está aqui, portanto, o atendimento do SAMU. Obrigado, doutora. Aí, portanto, os paramédicos do SAMU vieram a pedido do delegado Daniel Pires pelo fato do preso queixar de fortes dores abdominais. Portanto, a doutora veio, examinou o paciente preso e constatou que essa dor não é tão forte assim. E que, na verdade, ele estava tentando ir ao hospital, talvez planejando algo diferente. Rapaz, vai ocupar a equipe do SAMU. Está vendo? Para nada. É. Meu Deus do céu. A moça ficou até sem jeito. Ele está sentindo nada, não. Ele está sentindo fortes dores. Está estável. Está tudo bem. Na verdade, aí é porque o bandido, na hora que ele é preso, rapaz, ele vira uma criança. Vem o medo, vem a realidade. O camarada já imagina que a casa caiu e o bicho vai pegar. Ele fica procurando para o hotelar. É isso. O abril está aqui. Obrigado.